Gente, o Boninho e o Tadeu surgiram ali pra dar notícia urgente, as pressas ali no ao vivo ali pra galera depois da prova aí do anjo, galera, é isso mesmo, grandes surpresas aí na prova, no resultado da prova do anjo, onde Pitel acabou abocanhando, levando a melhor e consagrando ali o seu poder, colocando o Matheus, Matheus não gente, colocando ali, é isso mesmo, Matheus e Isabelle no castigo do monstro, mas o desenrolar dessa história, galera, que acabou de acontecer, vamos te contar, não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like, você que gosta de compartilhar esse tipo de conteúdo, ficar por dentro aí, dar suas fofocas, em geral de famosos, é aqui sempre a nossa versão, e pra você entender esse caldeirão de informação, assista o vídeo até o final, galera, pra você compreender aí, tá bom? Então, simbora com as notícias urgente, que não parou de chegar por aqui, galera, é o seguinte, como a gente trouxe aqui pra vocês há pouco, houve a prova bastante demorada aí, né, do anjo, onde muitos foram desclassificados ali, o Davi, a Alane, a Isabelle, foram desclassificados por uma série de coisas que a gente já comentou aqui pra vocês, então emplacou ali, a Pitel acabou fazendo em um tempo recorde, acabou achando aqueles cards ali, que estavam todos escondidos, muito bem escondidos, mas ela acabou achando rapidamente e fez ali um tempo top, o tempo dela foi muito bom, e aí ela se consagrou ali, daí foi ali pra sua consagração, onde ela acabou colocando no monstro ali, Matheus, como o bobo da corte, Isabelle de rainha, né, aquela situação, o bobo tem que fazer os gostos da rainha enquanto a música tocar, eles caíram aí, mas nem só de flores está a vida da Pitel, após ter comemorado muito, veio a bomba pra cima dela, galera, como assim? Gente, minutos antes da prova acontecer, o Buda avisou que ia, sabia como era que funcionava essa prova, já tinha assistido no reality de 2014, e que ele sabia exatamente aonde esses cards estavam, ou seja, que ele iria trapacear, e aí, gente, ele foi um tempo também muito bom, mas não o suficiente, talvez pelo peso dele, não o suficiente pra cravar ali a vitória, e depois que o Buda fez esse contato, comentário ali com o Pitel e tudo mais, e aí os mais chegados ali, e aí, gente, depois dessa situação, foi-se pra internet uma pressão muito grande pra que essa prova fosse cancelada, né, fosse refeita, fosse analisada, porque houve participante ali que sabia das regras, e foi a galera achando que foi burlado ali, então, uma pressão, um comentário, maior burburinho agora à tarde, né, o final dessa prova, que foi bastante longa, foi o maior disse-me-disse, aquela confusão, a rede social ali inchou, do pessoal, da produção, da direção do programa, e aí, e aí, gente, houve essa pressão muito grande, aí o Boninho e o Tadeu tiveram que entrar ao vivo ali, urgente, pra dar essa resposta aí pra galera, o que realmente tinha acontecido, se a prova ia ser cancelada ou não, porque a pressão foi muito grande pra que a Pitel fosse retirada, os poderes da Pitel fossem feitos, reavaliada ali a prova, por conta dessa burla do Buda, então, é toda essa pressão, o Boninho não deixou barato, nem o Tadeu, eles apareceram agora há pouco na casa, e deram ali a notícia, né, pra Pitel, que essa notícia triste, que estavam, é, houve ali uma avaliação das imagens, né, onde estava constando ali uma denúncia grave, que a prova foi burlada, que um dos participantes, o Lucas Henrique, saberia onde estaria o card, ele soltou essa informação, ele disse, inclusive, que ia jogar, que ia usar a favor dele, e que essa história aí, que tinha, que estava aí a galera exigindo o cancelamento da prova, né, ele falou que estava, existiam as imagens, né, que comprovavam as falas do Buda, mas que as imagens já tinham sido avaliadas, já tinham sido revistas, e que toda a galera, os fãs do programa, todos, todo mundo que estava aí assistindo o programa, né, ele falou, inclusive, na rede social dele, o Boninho, que esquecesse o cancelamento da prova, porque ela estava validada, o poder da Pitel estava tudo certo, não tinha nada de errado, e o Buda não sabia coisa nenhuma onde estava a card, e aí acabou chocando todo mundo, até mesmo a Pitel ficou com medo, cocou, que não passava numa agulha, com medo de perder ali o seu poder, gente, é isso mesmo, eles foram ao vivo, entraram ao vivo, gente, rápido para dar essa notícia, essa confirmação dessa fofoca aí básica.